A gente observou também a questão da comunicação entre um casal, entre a família, o quão é importante, né? Sim. Então, isso faz diferença. E dentro do livro, traz essa orientação sobre a comunicação. É importantíssimo a gente se ouvir, a gente conversar, a gente pautar o respeito e a confiança. Cada um pensa de uma forma diferente, mas até onde a gente pode alinhar nossos pensamentos? Até onde a gente concorda? E a gente só vai saber disso conversando, se comunicando.